Agora venho trazer para vocês Antiguidades e Decorações do Roger Minha coleção pessoal Está à venda Esse conjunto É porcelana da década de 50 60 da porcelana chimita Farta da oração Veja o detalhe da rosa aí Que linda Muito bonita mesmo, muito bonita As xícaras por dentro Ela tem também A rosa Vejam só o detalhe Da peça Porcelana chimita Aqui vocês vejam os pires Também vou tirar aqui Também com detalhezinho Esse conjunto aqui Vejam só Ele é composto de Uma mantegueira Um açucareiro Uma cremeira Um bule de chá Grande esse bule Um bule de café São Dez xícaras de café Chão café Café Cafézinho aqui no sul E são oito xícaras de chá Faltam pires Das xícaras de chá Essas vejam As alças finas Muito bonito Aí tem um prato de bolo E tem um prato de bolo grande E também tem um lascado Ele tem um trinco É um fio de cabelo O restante das peças Todas perfeitas Tem desgaste São peças dos anos 50 São 70 anos Um magnífico conjunto Eu tenho mais porcelanas Tem vários conjuntos De porcelana antiga Vejam aí Vou mostrar vocês aí E mais porcelana Aqui dos anos 50 Amarelo Esse conjunto de jantar Aqui para 12 pessoas Fantástico Foi ali Magnífico mesmo Aqui outro Na tonalidade verde Aqui outro conjuntinho De chá Também Da década de 50 e 60 Essa aqui é porcelana real Linda também E tem muito mais porcelanas Ainda guardado Antiguidade De declarações do Roger Santo Ângelo Rio Grande do Sul